Então, continuando aí o nosso projeto, vamos hoje começar a fazer as nossas telas aí para cadastrar as partes básicas. Então, lembra, no final eu subo, depois tudo junto, aqui nós já criamos o cliente, o item venda, o produto e a venda. Então, vamos ver se a gente consegue criar o cliente e o produto, a interface e os controladores dele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar os controladores aqui, né? Então, php artisan make dois pontos controller e aí eu vou chamar ele aqui, eu vou pôr o primeiro de cliente controller e vou pôr um menos menos resource. Por que o treino está quebrando hoje? Peraí. Agora que é. Pera. A gente controla. Por que que está quebrando assim? Pera. Abriu o parcial de novo aqui. Pera. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Hoje eu vou criar o produto controller. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. O que você acha? Obrigado. Com os dois Controllers criados, agora vamos começar a programá-los. Então vai lá, app, http, controllers, vou começar aqui no cliente controller. Vamos incorporar a nossa módulo, então cliente controller, nós vamos importar o nosso cliente, make, deu certo não? Pois controller é com dois L's? Não é só dois pontos, pois dois, dois pontos. Pois dois pontos, dois pontos, isso é só um. É a mesma coisa com o produto. Aí nós vamos lá no app, http, controllers, nós vamos começar no cliente controller. Lembra, nós vamos seguir aquele padrão que nós já definimos a nossa interface. Então nós temos, quando nós estamos na index, nós vamos ter um objeto novo. Quando nós estivermos na edit, nós vamos ter um find. Além disso, nós vamos ter a lista de todo mundo lá embaixo. Então, nas nossas views, nós vamos ter de passar tanto um objeto cliente, que seria o objeto novo aqui na index, quanto a lista de clientes, que seria aquela chamada do all, igual nós já estamos acostumados. Então eu vou vir aqui, cliente é igual a new cliente, objeto novo, clientes, cliente dois pontos all, e aí a gente passa returnView, aí nós vamos colocar aqui cliente.index, e dentro daqui nós vamos passar no dicionário os nossos dois objetos, o cliente e o clientes. O nosso index vai ser isso daqui. Isso, a lista para a gente popular lá embaixo na tabela. Vamos lá. Vamos lá. A CREATE, se você quisesse, queria utilizar ela Porque, geralmente, você pode pensar em várias formas Uma forma que é muito comum do pessoal usar também Você tem na Inex, só a tabela E aí, quando você quer criar um novo Você clicaria no botão de novo Aí ele chamaria o CREATE, tipo, dá um pop-up Você já viu esses formulários que são feitos assim também? Então, aí você poderia utilizar dessa forma Por isso que tem essa função de CREATE Da mesma forma que, por exemplo, aqui embaixo A gente não usa CREATE A gente tem aqui a função do SHOW também Que seria, se você tivesse um pop-up Que a ideia desse aqui seria só para exibir Ou seja, você só quer ver os detalhes do cliente Então você poderia utilizar o SHOW E aí, da mesma forma que você tem o UPDATE Se você quiser fazer uma rotina diferente Quando você saiba, porque a gente usa o STORY Tanto para atualizar, quanto para criar um novo Aí, se você quisesse fazer uma rotina diferente Você podia vir aqui no UPDATE Então ele já cria várias Vários rotas padrão Mas não quer dizer que a gente precisa usar elas Talvez em outros sistemas você vai utilizar elas aqui Aqui no nosso quadro modelo que a gente está fazendo A gente não está utilizando Ok? Da INEX Beleza? Beleza aí? A Lucas é aqui A Lucas é aqui Aí, então, a CREATE eu não vou utilizar Então ele exclui ela Aí eu vou para a STORE agora A STORE, lembra? Como nós vamos utilizar a mesma Tanto para fazer um novo Quanto para criar um Para ver se já existe Então eu vou vir aqui Vou ver se o request O ID Foi diferente de vazio Quer dizer que a gente está editando Então o nosso cliente A gente passa É o cliente que você não vai usar? Pires, o cliente não vai usar Alguém esqueceu a chave de carro? O banheiro? Com certeza vai levar O cara vai dar O tranco Então aí nós vamos dar o FIND Quer dizer que eu estou procurando um novo lá Que eu estou editando Um que já existe Se não Nós vamos dar um novo E aí depois O cliente, se eu não me engano Nós determinamos Eu não lembro agora de cabeça Mas eu acho que ele só tem nome De CPF Nome e CPF Então nós vamos colocar aqui Nome CPF Aí nós vamos dar um save E aí nós vamos adicionar Lá no nosso status Request Session Flash Vixe Maria Agora não lembro de cabeça Não Request Session Flash Acho que é isso, né? Deixa eu olhar aqui Eu sou muito ruim Para decorar código Deixa eu olhar aqui rapidinho Request Session Request Session Status Salve Lembra que na hora que a gente já copiou o nosso template A gente já colocou essa parte aqui Do 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 Daquele alertazinho Perdinho lá Salve com sucesso E aí nós vamos ser direct Para a nossa Barra client Essa é a nossa rota Que a gente está criando Então o nosso salvar Vai ser basicamente Isso É 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 Tchau. 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 É só você lembrar que isso aqui é no dicionário. Sempre que for igual maior é no dicionário. Aqui, ó. Tá no dicionário, tá no coxete. O jeito mais fácil de você identificar é isso. Tchau. Tchau. Prontos? Hoje eu tô devagarinho. Me pedir pra eu vir mais devagar hoje ainda o Victor Lucas, não sei como é que você vai falar assim. Ó, o E aqui tá gravando, olha o que você vai falar. Porque assim, eu também não sou muito cristão, mas ó, o E aqui tá gravando. Então, a show eu também não vou usar. A edit. Nós vamos usar a edit. A edit vai ser diferente só porque o nosso cliente vai ser bem parecida com a nossa index. Mas ao invés de ser um novo, a gente vai fazer o find aqui. O resto continua igual. Aí se vocês quiserem até copiar lá, se vocês acharem mais fácil. Então... O resto. Tchau. Tchau. Amém. 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 Pronto. O último é o Destroy. O update eu não vou usar, então vou deletá-lo. E no Destroy nós vamos adicionar a request aqui. Pra poder fazer o session. Eu vou fazer o cliente destroy mesmo, aí nós vamos dar o request, session, flash, status, acho que é excluído, deixa eu só confirmar aqui na view aqui, excluído. E aí nós matamos o nosso cliente control. Diga, o flash é para poder adicionar a mensagem dentro da sessão, mas só na próxima requisição. É porque imagina, a sessão consegue ser a comunicação entre o back-end e front-end, então tem uma sessão que está rodando lá quando você entra na página. Aí quando você dá um flash, você adiciona aquele valor na sessão, mas aí na próxima vez que você fizer outra requisição, aquele valor já some. É diferente de você colocar o valor na sessão. Por exemplo, quando você loga, você coloca o valor na sessão e você não tira, você deixa ele, por exemplo, expira depois de um certo tempo e tal, mas você deixa ele lá quieto. No flash é para que ele coloque, apareça uma vez e depois já suma. Prontos? Agora nós vamos fazer o produto. Se vocês quiserem copiar o cliente, é quase a mesma coisa. Então eu vou fazer ele aqui. Eu vou entrar no produto control, deixa eu fazer ele aqui também. Mesmo esquina. A primeira coisa importa, aí nós vamos fazer ele. Está vendo? Esse tipo de coisa aqui, por exemplo, esse do produto, do cliente, vocês estão vendo que são tarefas extremamente repetitivas. Isso quer dizer que na hora que vocês estiverem programando, talvez, uma empresa, esse tipo de tarefa aqui, vocês podem imaginar alguma forma de automatizar. Para que vocês não precisem fazer isso aqui. Porque basicamente eu poderia fazer um control C do produto, dar um control V no cliente e fazer um control F, eu já conseguiria terminar esse controle aqui rapidinho. Então esse tipo de tarefa, talvez sejam as tarefas que vocês podem imaginar que sejam repetitivas e vocês vão ter de automatizar. Aí nós vamos falar assim, porra, mas aí nós vamos ficar sem mercado? Não, o programador é fazer essa parte básica aqui, é bem básico. A regra de negócio, por exemplo, da tabela de venda, que vai ser a próxima que a gente vai fazer, a gente não consegue. Só fazer um copiar e um colar, ela vai ser diferente. Então, essas rotinas que são, entre aspas, o crude básico, vocês podem imaginar que a maioria das empresas já tem alguma coisa que crie isso aqui e pronto, tá? Não sei por que o Laravel ainda não tem, porque ele poderia criar esse controle daqui e pronto já para a gente. Aqui ele já tem a informação da migration toda lá. Vocês estão copiando aí? Então eu posso fazer, então, copiar e colar aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem aqui para copiar e colar sem dar problema. Eu vou selecionar todo o cliente controller, vou copiar e aí eu vou vindo aqui no produto controller e aí eu vou colar. Aí eu vou dar um Ctrl F para poder pesquisar e aí eu vou marcar primeiro esse aqui, Match Case, ou seja, para poder diferenciar maiúscula de minúscula. Aí dessa forma eu consigo substituir. Eu vou substituir cliente maiúsculo por produto maiúsculo. Aí eu vou dar um replace alvo. E aí depois eu vou substituir cliente minúsculo por produto minúsculo. Eu vou dar um replace alvo. Pronto. Mas tem que colocar essa questão do maiúsculo e minúsculo, porque senão na hora que vocês substituíssem vocês vão dar problema, entendeu? Lembra de só fazer essa parte aí do Match Case. E aí depois tem mais um ponto para ajustar também. Mas você tem que pensar só nessa partinha do maiúsculo minúsculo. Não tem problema. É, aí você vai dar um Ctrl F aí, vocês podem dar um Ctrl F. Aí vocês vão marcar lá, diferenciar mais um minúsculo, diferenciar mais um minúsculo. Aí vai substituir. Aí onde está cliente maiúsculo, você substitui por produto maiúsculo. Vai substituir tudo. Substituir tudo. Aí a mesma coisa é cliente minúsculo, você substitui para produto minúsculo. Substituir tudo. Então. Você vai substituir ele também? Aí o que vai mudar na 28 e na 29, que é nome e CPF, nós vamos ter os outros valores. Eu não sei quais são os valores lá de produto. Deixa eu ver aqui. No produto lá, nós temos descrição e preço. Então, ao invés de ser nome e CPF, nós vamos trocar para descrição e preço. Só isso. Então, onde está nome e CPF, nós vamos trocar para descrição e preço, que são os campos de produto. O outro ali, o Lucas Vitor aí, não estava nem querendo digitar com as duas mãos, porque estava assim... é isso né, sabe mais não você anda de moto? não graças a Deus eu parei de andar de moto eu vim de minha moto eu vim de minha moto pra mim, tava fazendo diferença a gente tem um tempo já a gente tem uns dois compensando não dar de moto mais eu não tinha coragem de pegar a rodovia com ela eu sou um cagão acidente na rodovia de moto? é, porque tipo assim e um que fica paraplégico aí eu não animava ir na rodovia então acabava que o que eu, entre aspas, economizava de gasolina andando de moto era o custo de dar uma revisão e pagar o imposto dela não faz sentido, eu fico só com o carro aí sim eu vou tomar um strike na hora que eu subir essa aula no YouTube beleza, todo mundo terminou o produto aí então agora vamos criar nossas views agora agora que é a parte legal como eu amo interface gráfica eu vou eu vou pegar e vou aproveitar aqui do escola também se bem que não vamos fazer um depois nós fazemos a mesma técnica da substituição então lá dentro de resources, views eu vou criar uma pasta aqui eu vou chamar ela de cliente e dentro da cliente eu vou criar uma index.blade.php nossa, eu criei um RTF eu tinha criado um arquivo de extensão RTF é cliente que nós colocamos a pasta tem de estar em linha com o que vocês colocaram aqui no controle lembra que na hora do controle aqui vocês colocaram aqui, tá vendo? cliente.index então tem de estar em linha com esse nome aqui e aí dentro da cliente nós vamos colocar index.blade.php pode ser essa é a boa extensão dele index.blade.php agora você aprendeu a escrever blade, né? blend aí nós vamos começar aqui fazendo importando nosso layout, né? e aí nós vamos começar a criar nossas sections a primeira section é o título, o title clientes a segunda section eu acho que é da form, se eu não me engano deixa eu ver o nome do template aqui é formulário e nós vamos construir o nosso formulário aqui, bora form action igual a barra cliente method igual a post class class igual a row aí nós vamos criar a primeira div class form group e qual nós vamos fazer 552 vai dar 12 aí aqui dentro nós colocamos a label e aí e o empate e o empate aí nós vamos fazer a mesma coisa e aí nós vamos fazer a mesma coisa para o você conhece o Pedro Marques? não conhece? não, depois você dá mas diga para ele para que eu possa ter essa espacaria banheiro da academia aqui, ué, me ajuda ah não, me ajuda me ajuda me ajuda tudo isso é o salário depois que terminar eu vou contar uma história para vocês ninguém assiste minhas aulas não você acha que nem vocês não assistem minhas aulas? eu acho eu gravo lá daí eu posso lá e passa dois meses eu vou lá tem uma visualização que é fui eu quando eu subi o vídeo para ver se ela funcionou ou não eu não sei não sei É, se eu olhar não, eu toquei lá no santo almeio, no santo almeio só tocava esse tipo de coisa lá. Nossa, hoje tem o joint. Amanhã também tem. Tem? Vamos ver amanhã. Só que eu não lembro se você não está inscrito de hoje, não posso ver de manhã. Amanhã os meninos da Silva vão ver, porque se eu ainda volto a semana que vem, eu acho que ela já volta agora. Semana que vem ela já volta. Você fez a prova também com ela lá no barato? Eu? É. Eu não to indo mais não, não. Larguei de mão. Por que, né? Ah, esse negócio aí. E como é que vai fazer o projetinho? Que projetinho? O projetinho do inglês, do inglês top, do inglês top, do inglês, do inglês, ganhar 30k. É, porque já deu certo de passar. Ah, deu certo? Então você vai lá. Não, eu quero ficar com 20 horas. Ah, de passar não seria. Não, nas vagas. Eu já passei numa vaga, em inglês. Ah, não é só. Agora o meu inglês tá top. Não diz. Tá suficiente pra falar. Não, eu quero ficar com 20 horas. Quero continuar. Não, eu quero ficar com 20 horas. Ah, eu quero ficar com 20 horas. É, ah, eu tento falar coisas assim. É, ah, eu tento falar coisas assim. É, ah, eu tento falar coisas assim. Ah, eu quero ficar com 20 minutos. Ah, eu quero ficar com 21 horas. Tô lembrando de ver esse vídeo Antigamente escuretando Pronto, nome CPF Certo Aí agora nós vamos criar aqui uma outra De call 2 aqui Que vai ser o nosso botão Onde nós vamos pôr aqui o nosso CSRF, nós vamos pôr o nosso Input Hidden aqui E o nosso ID É, seria o token pra garantir Que a requisição tá vindo realmente Da onde que você tá fazendo Por quê? Porque quando você, por exemplo, imagina Você subiu um projeto Laravel Você subiu Qualquer pessoa consegue ir lá e fazer A requisição naquelas obras que você definiu Só porque como... Isso, não, isso aqui na verdade é do Do Laravel, né? Essa restrição Aí como que você garante aquela requisição Vendo uma fonte confiável E que você vai realmente tratar ela Se ela tiver com esse token aqui Seria como se fosse uma autenticação Todo framework costuma ter isso aqui E aí nós vamos pôr o nosso... Eu tinha esquecido, né? Obrigado 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 Aí nós vamos colocar um... CSRF, um hidden Aí depois um anchor pra criar um novo E um botão de submit pra salvar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui tem o seu nome da pasta e esse aqui tem o seu nome do seu arquivo. Nós colocamos lá ainda. Você arruma uma posição mais... Tem tipo assim, se a sala tivesse cheia, aí falasse, nossa, só tem aquele lugar ali para me sentar, não dá para me fazer em outro lugar. Beleza, mas olha para trás aí para ver se tem uma alma viva, aí você não pode mudar o lugar. Você vê esperto, você está doido? Se o cara mexe, se o cara mexe, se o cara mexe quando está sendo todo louco, né? Ninguém está em consciência assim, vai vir para um curso desse, né? Se o cara tiver com os paráfusos normais, vai fazer, sei lá, medicina, um trem assim na vida, né? Só vem o resto aqui da loucura. Igual o filme do Doutor Estranho, só vem o multiveste da loucura aqui. Vocês viram o Doutor Estranho? Vocês acompanham a Marvel ou não? Vocês viram o Doutor Estranho? Ah, não, não. Então não fala nada, não. Nossa, eu acho que o cara do cinema vai querer tirar ele sempre, não é? Acho que já vai tirar ele sempre também. A última semana eu vi postando lá. Cara, o cinema aqui é barato. Dinha do céu, tem que estar trazendo impressão lá. O empate é 35 conto, ó, o ingresso lá. Aqui. E isso porque eu não pago meia, né? Imagina, se eu pagasse meia aqui, então, ia pagar. Ah, não tem? Tem meia para o professor? Tem meia para o professor? Não tem, não. Acho que não tem, não. Lá em Patos, pelo menos, tem. Não, já tentei conversar com as leves. Se é professor, você ganha muito, então você está pagando inteira. Estou esperando a minha carteira, que vai aqui até hoje. Ah, e você vai esperar até ser capaz que você vai formar. Você não vai pegar ela, cara, só te entende. Você tem que pegar, você tem que tirar aquela declaração. Você já viu que a declaração, ela sai... Se você pegar a declaração, mais o seu documento, aquela declaração, ela tem autenticação. Ela é válida. Se o subestabelecimento não aceitar, você pode dar a baiana lá. É só você ter essa declaração, mais o seu documento. Porque agora a declaração, ela sai com assinatura eletrônica. E ela tem validade. Algumas declarações, eles não aceitam, porque elas não têm validade. Aquela declaração, como tem validade, se eu não me engano, ela é... Acho que ela vale 30 dias, mas aí você pode ficar tirando. É, pode ser também, só porque o problema é só um... Se você pegar num lugar que o cara bateu o QR Code lá e for ver, aí dá problema. Então, sou do subestabelecimento, eu já acho que não é valido. Mas, o que acontece? Na última vez que eu fui, eu levei a minha declaração, que eu estou estudando estudante. E aí a Ana, não é estudante, aí eu levei uma igual a minha, só que tá ela. Como se é consultiva, então. Só que aí fica o B.O. Pra não evitar problemas, tem um link lá embaixo. E tem aquela chavinha. Aí, tipo assim, pra mim, ter o link que a dela não pega, pra não ter a chance de ir lá no link pro povo, Eu tirando o link da mentira e da dela. Cuidado feio. Tá certo, tem de aproveitar. Eu já também, já falsifiquei, Caterina. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Nossa, e quando teve um 2018, minha jogo do carro, não funciona, não é verdade? Ah, não, cara. Perda teve a jogo do carro. Não, eu acho que foi ver a jogo do carro, ele é 2018. Ajuda a perder tempo vendo o jogo do que é que eu tinha morrido com o carro. E a verdade é o carro cruzeiro, não. Os dois melhores, sempre, mas o braço é o carro. Os dois melhores, o carro tem que ser, tá. Beleza. Não vou discutir com você, não, cara. Eu tô tipo... Não, mas tem... Mas com diferença de zoar, não, cara. Então, eu... Quem que nós tava falando? Sem diferença, não? Não, ontem eu tava na reunião. Ontem eu tava na reunião, aí não sei, foi do Danilo. Falei, é, Danilo, vai ter que trocar seu horário, você não vai conseguir ver jogo mais na quarta-feira. Aí ele falou assim, não, mas não tô vendo futebol mais não, né? Aí uma outra veio e falou, né, lógico, troço do Cruzeiro, passou de acompanhar futebol. Eu falei, eu não ia falar nada, mas já que falaram, né, já que falaram, eu também não sei isso na hora, porque... O jeito que Cruzeirense é conhecido. Era chato, pra caralho, nossa... Como é que é? Não, o São Paulino é soberano. O que que era o Cruzeirense? Era Cruzeirão Cabuloso, cara. É, Cruzeirão Cabuloso. Pronto, vamos só colocar aqui na rota aqui, só pra ver se esse trem funciona. Vou vir aqui na RoadsWeb. Aí... Eu vou importar aqui meus controllers. RoadsWeb. Então, eu vou importar meus dois controllers. Isso eu não gosto de auto-completar, porque sempre que eu uso auto-completar, fica errado. Então, eu importei o cliente e o produto, e aí eu vou pôr o resources aqui. E aí vai ser um dicionário aqui também. Aí a primeira rota vai ser de cliente, que vai pra cliente-controler 2.2.class. E a segunda vai de produto, que vai pra produto-controler 2.2.class. Por enquanto, são esses dois que nós temos de rotas. Cara, na hora que lava a porta, não é muito legal, não, viu? Mas de resto, tá de boa. Toda vez que eu abro a porta, não tá muito agradável, não. E aí no resto, tá suado. Acho que eu já tô suando aqui. Ainda não. Mas tá engraçado, tipo assim... Eu tô indo pra academia, e eu não tô suando, cara. Não tô suando, cara. Não vou discutir com você, não, cara. Você tá com a razão. Deixa você ir certo. Mas é bem melhor, cara. Sujeito que é ruim, esse calorão. Você treinar aonde? Eu já fiz. Eu também até no... Só no Marcelo. Eu também gosto de ir lá, cara. Acho que mais fácil, né? 150. Acho que a média aqui das academias de patrocínio é toda essa faixa, né? 100? Eu já fiz na Pratica também, mas não gostei muito lá, não. Os caras deixavam a gente treinar lá, e a gente tava sendo tudo errado. Os caras tavam saindo lá todas as mulheres. Mulher tem nenhum problema, né? Mulher qualquer academia que for, é de porra, né? Então, os caras de lá, eles ajudam, né? Lais treinam com vocês. Você fica te olhando, se você ficar muito tempo pra descansar, eles vão lá, eles vão lá e você vai sem graça, né? Já comenta tudo. Aí eu vou dar o que é bom. Ajuda. Aí vamos rodar aqui o nosso projeto. Pera aí. Pra quem é preguiçoso, assim, igual eu, precisa de ter gente tocando, senão não vai. Eu tô lá desde que eu voltei pra cá, desde outubro, nós voltamos presencial. Foi setembro, outubro, alguma coisa assim. Não, eu vou embora de a pé, né? Na minha casa. Hoje eu troquei, amarelando um monte de vez, andando. Eu vou, eu moro lá no pôr do sol, aí eu vou e volto a pé. Dá três quilômetrezinho. Pra ir, três pra voltar. Aí eu não preciso fazer aeróbico. Porque pra mim não faz sentido nenhum. Sentir o que faz você chegar lá na academia de cá, pra você andar na esteira, cara. Não faz sentido. Pra mim, não entra na minha cabeça. Então, aí eu vou e volto a pé. Bora? Aí, vamos lá. PHP, artisan, serve. E aí, vamos rodar o nosso projeto aqui. E vamos ver se, pelo menos, a tela de cliente tá funcionando. Localhost, oito mil. Tá lá a nossa loja online. Online. Deu erro. O que tá acontecendo? Aí. Aí eu vou vir aqui nos clientes. Tá lá. Nossa, ficou faltando um título, né? Ficou faltando um cabeçalho aqui. Ficou o nome aqui direto. Mas vamos ver se tá funcionando aqui. Vamos pôr o nome. Jean. CPF. Um, dois, três. E vou salvar. Aí, já pôs o salvo com sucesso. Deixa eu vir aqui no banco. Aqui no meu, salvou já. Funcionando. A gente precisa de melhorar a nossa interface. Colocar um título aqui, né? Colocar um H1, alguma coisa assim. Pra poder melhorar. Ah, mas... Até aqui tá tranquilo. Testa aí o de vocês, só pra ver se tá salvando. E aí, nós vamos continuar a nossa interface aí, né? Oito mil. Aí você entra no menu de cliente lá em cima. Tem, tem que descer, porque eu tô com toque. Você também tem toque, então? Eu pensei que era só eu. Será que a gente vai colocar o ícone também depois? É, vamos pôr o ícone também, né? Nós colocamos o ícone. Nós usamos foi a fonte de Alisson ou foi do Google Forms? Eu não lembro o que nós usamos. Você lembra? Deixa eu ver aqui. O que nós importamos. Foi o Bootstrap Icons. Eu não lembro os ícones. Deixa eu olhar aqui no Bootstrap Icons. Vamos procurar os nossos ícones lá. Eu acho que é BI traça alguma coisa, mas eu não lembro quais. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos ver se tá bom. PlusSquare. É aqui, ó. PlusSquare, que é o novo. Aí vamos, vou salvar. Detão Save, alguma coisa assim. Save. Isso. Então, vamos pôr o ícone aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos dar um talento aqui nessa coisa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu lembro quando eu vejo esse ícone vermelho Nos anos 2000 Windows 98 Eles colocaram esses ícones Eles colocaram uns Piruleta Cliente controller não existe Vamos ver como é que está lá Aqui, volta lá Não, é porque você colocou na web Nossa, ela escreveu o play de errado de novo Não, vai ter que mostrar o que é Mentira Controla esse, aí é cliente controller Abre na internet aí e escreve o play de errado E aí é produto controller Ela escreveu o play de errado de novo Vai aparecer o lá de ternão lá Pode ver os três fios do leite Vai dar certo, mas vai dar errado Cliente index não existe Vamos lá Você vai Fecha ela aqui Porque senão você vai agarrar completo Fecha isso Aí vamos lá no explorer Blade Blade B-L-A-D-E Não, exclui, não exclui Remover B-L-A-D-E Blade Não, sem o N Tá bom Tá bom Tá bom Aí agora pode autorizar a página Não é que deve funcionar Cara, aí o que você prontou Não sei Vai lá na sua index lá Que deveria que eu pedi dela aí agora Não, tá certo Não, tá certo Vamos lá no seu template Só dá um F5 aí de novo Só pra ver se isso aí não é Que renderizou errado Só dá um F5 Não, na página lá No navegador É, não é F5 Tá, tem algumas coisas que eu vi de errado Volta lá na sua página lá Vamos ver Por exemplo aqui, ó Não é TypeTest, é MEI Aí não, você tá malzinho mesmo Não, TypeTest TypeTest Aí você deve Onde você deve Aí Aí Actualiza ela de novo Só pra ver se eu acho Não é S3 só não Agora vamos lá no seu template Não, templates Templates Não, templates Main Main, outra galera Tem um blend aí também Pode excluir Acho que não tem Você vai ver de não explorar ela depois Mas vamos lá no BN.blade No correto Vamos ver Não, primeiro vamos ver o correto Salve um pouquinho Aí, ó Porque aqui, ó Tá vendo? Você tem esse boy em cima Você vai tirar essas linhas aí 15, 16, 17, 18, 19 Isso Até 19 Isso Salva Porque você criou duas vezes o yield de formulário Entendeu? Você criou ela em cima E se você for lá no final Você criou embaixo Sim Sim Aí você tem que fechar seu bode agora O yield de aqui Fecha o bode Algo? Sim, senhor Sim, mãe Só excluir? É, pode excluir O blade Tem blades Aí a Main Put blade Sim Sim, mãe Sim, mãe Agora vamos aqui, ó Antes do form Antes do form aqui, ó Vou colocar um H1 aqui Só pra Tipo, vou pôr aqui Cadastro de clientes Só pra ficar mais bonitinho Então antes do form Eu pus um H1 aqui Só pra dar um negócio aqui Pra ficar assim, ó Tá vendo? Ok, nós vamos colocar aqui Esse negócio aqui Acho que antes Tchau, tchau Tchau, tchau Agora, nós vamos vir aqui no nosso botão No novo aqui Nós vamos colocar a classe O ícone lá Então eu vou vir aqui Vou pôr o i Class É bi Bi Plus Square E fecha o i Acho que é só isso mesmo Deixa eu só confirmar se é isso mesmo É isso mesmo E aí nós vamos colocar aqui no salvar Também Antes dele eu vou vir aqui E class Bi Bi Save Aí vai ficar um botãozinho de salvar aqui Além disso, nós vamos pôr aqui um style Margem top aqui 26, eu acho que foi Vamos lá Vamos ver se é isso mesmo 25 23 Uma hora, certo? Tá bom, 23 E aí, nós vamos pôr aqui nesse aqui também É porque a dona Maria, ela não enxerga a mamãe Não Talvez seja por causa do tamanho da tela Só dessa tela deve ter ficado pequena Se for assim, aí você diminui lá onde tá 5 do bootstrap Coloca 4 e aumenta o último nível, entendeu? Tá bom, tá bom? Sim, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom a tendência dele aqui ele falou que era um mês então ele voltaria você conversou com ele que dia? ontem? então isso é novidade isso aí é uma novidade porque ele tinha falado com a gente que ele voltava na semana do dia 21 não, mas ainda são três semanas de aula praticamente não é aula mas é porque você está na semana de curso e depois é mas aí eu não sei é, mas ele tem que preocupar com a saúde eu não acho errado é muito loteria genética azarada é tipo se fosse um cara que era tipo cachaceiro os negócios da santa doença dele ele falou é tipo alcoolismo, tabagismo excesso de medicamento por conta própria nada disso é tipo que é a saúde? é tipo que é a saúde? é tipo que é a saúde? também da página a página do canal que tem para todos a página do principal também e do lado tem a parte de casa que tem a gente coloca tudo isso aqui é esse tipo que a gente criava lateral eu nunca vi não esses assim eu nunca vi não para ser sincero mas assim essa ideia dessa seção do formulário era um palpado se você quiser eu fiz um jeito que mais ou menos estou acostumado a gente pode fazer de qualquer outro jeito ok, ok porque aqui também ela é uma página específica para cadastro aí você pode fazer se você quiser fazer uma página específica só para cadastro no nosso caso a gente aproveita e faz uma que é cadastro e listagem ao mesmo tempo se quiser fazer só cadastro beleza? 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 você também está mais ou menos assim agora não? Vitor Lucas e aí vamos lá fazer a listagem ou está bom por hoje? está bom por hoje eu vou comitar aqui semana que vem a gente continua então vou vir aqui vou no meu vou criar um repositório então vou vir aqui new agora tem seguidor até no github meu Deus do céu não cara mas tipo assim vai ter seguidor em tudo qualquer coisa agora vou botar um history um history down dois dois mil e vinte e dois um lógico eu nem entro só entro para responder a mensagem mais nada então criei meu repositório aí vou vir aqui git init git add asterisco adicionei todo mundo git commit menos m inicial init é o commit depois git remote add e eu vou pôr o origin aqui e git push origin master peraí acho que já foi aí eu coloco para vocês depois lá os links está lá próxima aula a gente continua